Reconhecer experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica. Esta é a ideia do prêmio Professores do Brasil, que chega este ano à sua oitava edição. O repórter João Pedro Neto conheceu em Brasília uma iniciativa vencedora em 2012 e viu que com uma grande ideia e força de vontade de alunos e professores, é possível fazer da escola um local agradável de estudos e convivência. Uma sala construída com materiais recicláveis como garrafas PET e restos de construção e que se tornou um espaço de convivência para estudantes do ensino integral. Esse é o projeto executado em uma escola pública de Planaltina, no Distrito Federal, que foi selecionado no prêmio Professores do Brasil em 2012. Para o professor Gilvan França, que coordenou a iniciativa, a atividade aliou a conscientização sustentável e o espírito de colaboração dos alunos. A partir do momento que você inicia um projeto que envolve os alunos, isso favorece para que eles desenvolvem outros locais, né? E a família também, porque assim, eles levam para casa a experiência que eles tiveram na escola. A estudante Aurélia Vitória, de 15 anos, sentiu orgulho de participar de uma iniciativa como essa. Para a gente aqui, como a gente não tinha muita, muitas coisas para fazer durante a tarde, a maioria das crianças ficava na rua. Aí com a construção disso aqui, ajudou muitas pessoas, as crianças, em vez de ficar na rua, vieram para cá. Você ajudou a construir uma coisa que não vai ser só para você, vai ser para o futuro também. Experiências inovadoras e de sucesso conduzidas por educadores da rede pública de ensino e que fazem a diferença na vida dos alunos, também vão ser selecionadas na edição do Prêmio Professores do Brasil deste ano. Serão selecionados até 40 trabalhos, sendo 8 por região do país. E de acordo com a secretária do Ministério da Educação, Maria Beatriz Luce, já foram registradas mais de 5 mil inscrições. A participação das regiões tem nos animado muito, porque ela é, assim, grosso modo, proporcional ao número de professores, no número de escolas que nós temos no país. Então, as possibilidades de premiação sendo por região, é claro que elas vão valorizar a participação em cada região. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil estão abertas até o dia 22 de setembro. Mais informações estão no site www.prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br.